Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Senhor, como é bom buscarmos a Tua presença, como é bom separarmos alguns minutos do nosso dia para estarmos aqui reunidos em família e buscando a Tua face. Ó Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor já tem feito, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem prosperado e se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque muitas vezes nós estamos frios espiritualmente, às vezes o nosso coração não está em santidade, às vezes nós estamos focados nas coisas da terra, mas o Senhor está sempre nos chamando de volta e isso não tem preço, não temos como pagar, não podemos comprar a salvação, nós só podemos te glorificar, te agradecer e te louvar, porque o Senhor é fiel, o Senhor prometeu que jamais nos abandonaria. Por isso, meu Pai, eu te apresento essa pessoa que sofre de insônia, por causa das preocupações, do medo, ela não consegue pagar as suas contas, ela não sabe mais como viver neste mundo. Ô meu Pai, que nesse instante a Tua misericórdia seja derramada, que o Senhor abra os olhos dessa pessoa para que ela enxergue uma saída, e se for preciso que ela busque ajuda, mas que o Senhor toque no coração das pessoas, que as pessoas sejam generosas, misericordiosas. Ô meu Deus, toca também no coração desses empresários, desses donos de empresas, para abrir as portas, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é quem nos prospera, o Senhor é quem nos abençoa, e a Tua palavra diz que devemos consagrar os nossos planos a Ti, e os planos serão bem-sucedidos. Ô meu Pai, não deixa essa pessoa desistir agora, essa pessoa que já tentou tantas vezes e não consegue. Jesus, capacita, Senhor. É no momento da fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Por isso, meu Pai, eu declaro que não vai faltar pão nesta mesa, não vai faltar o alimento para os Seus filhos. Ô meu Deus, eu declaro prateleiras, armários cheios, eu declaro mantimentos chegando em nome de Jesus. E eu te peço também, meu Pai, por esta pessoa que está desesperada, porque um relacionamento rompeu, um relacionamento não deu certo, esta mulher que tem um sonho de casar, mas ainda não encontrou alguém. Ô Jesus, coloca alguém, uma pessoa especial no caminho dela, na vida deste homem também, que tem buscado um relacionamento. Ele quer andar em santidade, andar firme na Tua presença, mas muitas vezes as tentações são muito grandes. Ô Jesus, fortaleça este coração, fortaleça esta pessoa, Senhor. Eu oro também, meu Pai, para que esta pessoa reconheça Jesus como salvador, que esta pessoa venha abrir mão da religião e buscar um verdadeiro relacionamento contigo. Meu Deus, eu consigo enxergar a batalha espiritual que ela está enfrentando. São tantas investidas de Satanás, mas neste momento eu oro repreendendo, em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder contra esta vida, contra esta família. Eu te expulso em nome de Jesus. Você que não tem parte com as coisas de Deus, você saia fora desta vida, desta casa, desta empresa, desta família. Eu declaro que a bênção do Senhor está repousando sobre os meus irmãos agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre este lar. E eu oro e já te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer e já começou a partir de hoje. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.